Salve, salve, rapaziada! KXZ trazendo mais um vídeozão no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada. Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto. Meus parceiros, é o seguinte, tamo aqui no Pilotos Grau de Rua e teve atualização, certo, rapaziada? Essa semana teve atualização e nesse vídeozão aqui eu vou estar mostrando pra vocês o que veio de novo, fechou? Rapaziada, primeiro comentário fixado vai ser o download do jogo, pode crer, rapaziada. É só vocês clicar, pra quem não quiser clicar, mano, no link aí do primeiro comentário fixado, é só pesquisar aí na Play Store, rapaziada. Pilotos Grau de Rua, que é o primeiro que aparecer. Quem acompanha nós lá no Instagram, o Instagram do jogo vai estar na descrição também pra quem quiser seguir, mas quem acompanha nós lá no Instagram, rapaziada, já sabe dessa atualização, certo, mano? Já sabe já. E é marcha, meus parceiros. Então, mano, é muito importante vocês seguirem nós no Instagram, porque sempre quando eu solto a atualização, eu sempre aviso lá alguns spoilers, algumas caminhadas, fechou? Vambora, rapaziada. É o seguinte, ó, nessa nova atualização, ó, se liga, tem um personagem aqui, ele já tá diferente já, hein, ó. Vamos aqui em roupas, rapaziada. E tem como vocês trocar a roupa do personagem agora, fechou? Vamos começar aqui pelos bonézinhos. Tem como colocar uns bonézinhos, ó, capacete. E ao decorrer das atualizações, rapaziada, vai adicionando mais modelo de capacete, vamos adicionando mais modelo de camiseta, certo? É tudo, mano, ao decorrer das atualizações. Essa atualização nós colocou, mano, um número razoável de roupa, né, mano? Até que ficou top. E é marcha, ó, tem muito modelo de capacete, rapaziada. A GVzão, ó, tem esse aqui que a rapaziada de BH gosta muito, né? Esse aqui, ó, esse LS2 é muito louco, ó, já vou até com ele, rapaziada. Camiseta, ó, tem diversas também pra você estar colocando, ó, alguma jaquetona aí, ó, corta-vento. É, tem essa aqui com a bag, ó, muito louca também, rapaziada. Vamos aqui vir com a camisetinha preta, essa aqui sem a bag. Acho que eu vou de calça, ó, tem umas bermudinhas pra você estar colocando também, ó, mas eu vou de calça na parada. E tênis também tem muita opção pra você estar colocando, rapaziada. Dá atenção. Atualização, chinelo, e ao decorrer do tempo ainda vai adicionando mais e mais, ó. Já era, montei o kit, rapaziada, montei o kitzão daquele modelão que tem que ser. E é o seguinte, deixa eu falar um bagulho pra vocês, rapaziada. Nessa atualização veio esse sistema novo aí de roupa e também veio, rapaziada, peças novas de algumas motos aqui do jogo, fechou? Eu tô com dinheirinho ali porque a maioria das motos aqui vocês tem que trampar no jogo pra tá comprando, rapaziada. É, tem que trampar no jogo pra tá comprando. Algumas aqui é só vocês fazerem aqui o que que tá pedindo aqui, ó. Que já desbloqueia, certo? Não precisa comprar. Mas é o seguinte, rapaziada. Aqui as motos, ó, XT, 5 mil real, rapaziada. Você faz algumas entregas no jogo aí, já era, mano. Já consegue comprar a XT, a 310, a Landrake. A Africa Zona é um pouquinho cara porque já é um foguetão do ano, né, rapaziada. Não tô desmerecendo a XT, mas, ó, tem a Twister também que dá pra montar diversos kits. Tem como deixar ela assim, 2008. Tem como montar 2020. E tem como montar também a Twister 300, rapaziada. Tem a GS aí, ó, R1300. Tem a XR1. XR1 que é a kit, mano, tem como montar diversos kits, rapaziada. É o seguinte, vamos pegar aqui a Start porque veio peça nova. Na Start, na Titanzone, na 150, na XR e também na Saara, rapaziada. Vamos tá desbloqueando ela aqui agora. Certo, meus parceiros? Desbloqueamos aqui a Saara já. Já comprou umas motos aqui também. Vamos tá pegando aqui a Startona, rapaziada. E já vamos daqui no modelão, meus parceiros. Já vamos deixar ela padrãozinha que tem que ser, mano. Vamos mostrar pra vocês as peças novas que veio pra ela. Vambora, rapaziada. Quando você entra no jogo a primeira vez, vai tá assim, certo? A skin tem alguns bugs ainda de roupa, tá ligado, rapaziada? Mas nas próximas atualizações, nós já vamos tá arrumando isso aí. Tem o modo drone, ó, pra você tirar uma pretzona aí da motoca, pá, que você sai. Sisteminha de gasolina, pá, câmera primeira pessoa. Essa outra câmera aqui você consegue rotacionar e essa aqui é fixa. Você não consegue rotacionar. Muita gente aí, eu vejo muita gente com dúvida, rapaziada, sobre o sistema de derrapagem. O sistema de derrapagem só funciona com as setas, por enquanto, certo, rapaziada? Em breve ainda vai tá arrumando e vai tá fazendo funcionar também com o analógico, tá ligado? Ó, toma. Ave Maria. Só um bagulho de ficar como, hein? Daquele jeitão, hein? Vambora. Vamos constar aqui na oficina aqui pra nós deixar a motinha padrão, rapaziada. Vamos constar aqui na oficina pra nós deixar a motinha padrão. Mano, tem muita opção, ó, pra você estar mexendo na moto, certo? É, vamos começar aqui pelos escapamentos. Escapamento não veio novo, tá ligado, rapaziada? Vou arrancar a placa da moto que eu vou mostrar pra vocês o que que veio de novo. Veio o tanque novo, certo, rapaziada? Ó, com os adesivão. É, e vocês conseguem, nesses tanques novos, vocês conseguem deixar a cor que vocês quiserem, tá ligado? Ó, vai trocando ali e vai ficando os adesivos, fechou? É, tem esse tanque com esses adesivos, esses aqui também que é top. Mano, olha isso, rapaziada. Tem muita opção, mano. Muita opção mesmo, certo? Ó que chave. Não sei se eu deixo isso, acho que eu vou deixar isso aqui, rapaziada. Eu vou montar aqui na picota de BH e é boa. Roda da frente também, ó. Vem algumas rodas novas, rapaziada, ó. Vem essa aqui e essa aqui, ó. Tem até um bagulhozinho preto ali no pneu ali, ó, mas tá suave, ó. Eu vou deixar essa daqui que é... Essa rodinha aqui é louca, hein, rapaziadinha de BH aí. Curte, né, rapaziada? Eu vou deixar aqui a raiadona atrás mesmo. É, traseira... Mano, traseira já tinha diversas, mano. Nessa atualização eu não coloquei mais traseira. Mas, ó, já tem umas traseirão na como, rapaziada. Top, tá ligado? Tem essa traseira na titã aqui que eu acho muito louca. É, vamos trocar aqui também, rapaziada. Essas alças, ó. Vamos deixar o bagulhozinho padrãozinho. Vamos colocar as alçonas de titã. Tem como trocar aqui a cor da frente também. Guidãozinho, rapaziada. É... Eu deixei ele assim pra... Tipo, tem essa opção de deixar ele pra frente. Só que a mão do personagem não fica certa, entendeu, rapaziada? Não fica certa, mas, tipo... Não sei... Não sei, rapaziada. Quem sabe nas próximas atualizações a gente consegue corrigir esse bug aí. Infelizmente, ainda aqui nessa start aqui, quando... A maioria das motos que tem um guidãozinho pra frente, não vai ficar certinho, tá ligado, rapaziada? Eu deixei esse guidãozinho pra frente aí só pra vocês tirarem uma printzona, pá, daquele jeitão. É, retrovisor, mano. Vamos arrancar esse retro, rapaziada. Vamos deixar sem retrovisor. E deixa eu ver o que que eu posso tá fazendo, mano. Anteninha. Acho que eu vou deixar sem antena mesmo. É isso, rapaziada. Cor da asa não tem, mano. Eu vou trocar a cor da moto. Vamos deixar outra cor aí. Um azulzão. Ó que chave, rapaziada. Nossa, aqui ficou na picota, hein. Ficou na picota. E a cor da frente eu vou deixar a brancona mesmo, mano. Vamos pro peão, rapaziada. Lambeiro tem como colocar, trocar a frente, ó. Acho que eu vou deixar a frente toda de titã, ó. Deixar a frente toda de titã aí, ó. Já era, ó. Olha como que ficou nossa moto, rapaziada. Ficou no modelão BH. Ficou padrão, né, mano? Vambora. Acompanha. Vamos mandar uma manobrinha aqui. E pra quem não tá ligado, teve atualização semana passada que foi nesse mapa novo, rapaziada. Mapinha novo aí, ó. Toma. Olha o pezão no banco. Ixi, virou o zóio. Rapaziada, também foi corrigido. O jeito do personagem tá caindo aqui da moto, ó. Dá uma atenção, ó. Vou cair aqui da moto de propósito. Pra vocês acompanhar como que... Como que ele cai, né, mano? Ó, toma. Vou cair, ó. Ó como que ele cai, rapaziada. Cai daquele jeitão, meus mano. Cai daquele jeitão. E é mais cima de marcha. Vamos fazer aquela... Aquele peão de maluqueiro que vocês sabem. Toma. Estribeira pros dois lados, filho. Vamos mandar manobrar na... Ó, calma aí. Curvona. Toma, manobrinha nova. Essa com o pé no banco aqui, cê é louco, hein? Ô! Pera aí, parceiro. Troca. Troca um papo. Tem que ser o toque, hein, rapaziada? Toma. Ó. Que chave. Acabei de ver o bug aqui, ó. Acabei de ver o personagem tá branco, ó. Esse cap aqui, ó. Eu tinha trocado a textura dele pra tirar os nomes, tá ligado, rapaziada? Que infelizmente nós não pode estar usando. Aí eu esqueci de trocar a textura ali. Mas na próxima atualização... Já vai ser corrigido isso aí, tá ligado? Vambora. Tem bagulho que passa batido, tá ligado, rapaziada? Que eu só consigo ver na hora que eu tô gravando, tá ligado? Mas é isso, ó. Decorrendo o tempo aí, ó. Vai cair na gasolina, pata. E como vocês faziam as entreguinhas aí, ó. Vou até fazer uma entrega ali no rápido. Pra mostrar pra vocês como que faz pra tá ganhando dinheiro aqui no jogo, mano. Ó. O mapa, cê é louco, top, rapaziada, ó. Mano, tem várias vielas aí, ó. Pra vocês... Dar aquela tumultuada, ó. O Grauza na viela. Toma. Pesando um banco. Vambora. Já vamos descer aqui nessa outra viela aqui. E já vamos descer o escadão, rapaziada. Cês vão acompanhando, ó. O escadão, ó. Toma. Já desce o escadão daquele modelão. Agora vamos encostar ali pra nós fazer a entreguinha. Pra mostrar pra vocês... É... O valorzinho que ganha, né? Por entrega aí, mano. Acho que ganha de 300 a 500 reais, rapaziada. Então, mano. Cê fazendo algumas entregas aí, cê já consegue comprar a maioria das motas aí. Tipo, a Star Toma eu coloquei 3 mil reais. Acho que foi 4 mil. A Titan 150 ficou... Acho que foi 3 mil real, mano. A Titan 150. Acho que é 3 mil real, rapaziada. Então, mano. Cês conseguem comprar as motinhas aí no jogo aí. Fácil, fácil. Vambora. Vamo pra entrega, hein? É louco. O jogo tá top, rapaziada. Evoluiu muito, mano. Ó, já era. Fizemos a entreguinha e é boa pra nós. Vamo pegar as outras motos ali agora. Ó. Tá, pô. Nesse aqui o pai chutou o balde, hein? Ó. 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 Será que é bigode? Ó, sai. Mano, o jogo tá demais, rapaziada. Vamo aqui pegar outra moto. Acho que eu vou pegar agora aqui a Titan Zona 150. É, rapaziada. Eu não vou modificar todas as motos aqui no vídeo, fechou? Acho que eu nem vou modificar a Titan 150, porque as peças que veio na Start também veio pra ela, rapaziada. Que foi roda, essas caminhadas. A XR, quem tá ligado, tá ligado. Ela tem muita peça também pra tá trocando. É, nós colocamos alguns kits novos aí, certo, nela. E eu acho que nesse vídeozão também não vou tá mostrando, rapaziada. Senão ele vai ficar muito longo. É melhor vocês baixar o jogo aí, rapaziada. E dar aquela navegada, né, mano? Eu vou pegar aqui a Saara pra nós pegar ela e montar do jeitão, rapaziada. Aqui no jogo tem como vocês deixar no modelo BH. Tem como vocês deixar no modelo São Paulo. Tem como vocês deixar também no modelo, rapaziada. É... No modelo Bahia, mano. Tem como vocês deixar do jeito que vocês quiserem. Vamos mandar aquele grauzão? Ó, o mãozão no chão. Agora, cê é louco. O bagulho tá top demais, ó. Vamos encostar aqui na oficina aqui, ó. Entrar. Então vamos aqui, ó. Suportão. Pá. Escapamentão. Mas eu já vou de bate-pronto aqui. Já vou mostrar as peças novas que veio, né, rapaziada? Vem algumas traseiras novas, ó. Essa aqui já veio na última atualização. Essa aqui também. Essa aqui também. Mas vem essa aqui, rapaziada. Dá atenção nessas traseiras, ó. Moída no... Mano, no máximo. Olha isso. Na máxima mesmo. Vamos aqui, redinha. Vamos colocar uma redinha aqui. Bolha. Mano, eu vou deixar a bolinha original. Os ferros eu não vou estar colocando, não. Baú tem como colocar, ó. Versus baú. Certo, rapaziada. Kit da moto tem como trocar. Vou deixar esse kit aqui. Vamos arrancar o retrô. Na verdade, eu já vou trocar o guidão da parada, né. Deixar assim, porque... Deixar no modelinho BH. Adesivo, rapaziada, ó. Tá vendo ali no tanque, ó. Os adesivão. Que chave. Balança, ó. Também, ó. Troca, ó. Já coloca uns adesivão também, rapaziada. No modelo brasileiro, mano. Antena não tem como colocar, porque eu coloco o guidãozão pra frente, né, rapaziada. Mas é isso, ó. Tem diversas opções, rapaziada. Tá vendo como que fica a mão do personagem? Não fica 100%, tá ligado? A mão do personagem não fica 100%, mas... Tá ligado, hein. Nossa, a ara. Ó, uma mãozona no chão. Ai, calica. Toma. Olha isso. Vamos mandar um pezão no banco? É louco. O jogo tá demais, hein, rapaziada. Quem acompanha aí tá ligado, mano. Desde as primeiras versões aí que nós jogava pra versão que tá hoje, cê é louco. O jogo mudou muito, rapaziada. Esse aqui da usida pra frente, eu deixei ele assim, mais ou menos, rapaziada. Pra... Pra vocês tirarem umas printzonas, né, de bigode aí, ó. Dá atenção. Aí vocês tiram a print aí. Todo domingo, rapaziada. Eu peço pra rapaziada... Todo domingo lá no Instagram, eu peço pra rapaziada postar print nos stories e marcar nós que eu sempre reposto, tá ligado? Sempre, é todo domingo que eu faço essa brincadeira aí com vocês, ó. Toma, ó, Sara, como ficou. Será que ficou na máxima? E é isso, meus parceiros. Esse foi o videozão de hoje, certo? Eu sei que ficou longo, mano. Não deu pra mostrar tudo, mas essa aí foi as novidades que veio no jogo, fechou? Tamo junto. Forte abraço. Vocês vão no meu coração. Corre pra tá baixando o jogo que vai tá no primeiro comentário fixado. E é isso, meus parceiros. Forte abraço, hein. E é isso aí.